Eu acredito que o que ele vem formando na equipe é aquele que ele acha que deva colocar no campo. Eu creio que é aquele que vem durante toda a semana treinando, vem treinando bem. E aquele que ele colocar para as manhãs, não certeza que vai dar ponto no mercado. A gente vai iniciar uma grande fase de grandes jogos e começar a ganhar aqui dentro de casa. Mas a gente já está com a cabeça em pé, o professor colocou para nós que a gente tem que pensar grande, tem que pensar para frente. E agora tem um Cruzeiro que um dia passou e o Cruzeiro vem para cá e a gente vai fazer um jogo para fazer um grande jogo para sair aqui com os três pontos. Então eu tento ajudar da melhor forma possível quando eu estou dentro de campo, tento correr, tento ser aquele jogador vibrante como sempre. Mas os jogos não estão, a gente não está vindo somar, principalmente dentro de casa. Por isso que a preocupação é maior. Mas a gente tem a cabeça em pé, a cabeça da grotada, porque temos um campeonato por frente. Eu acredito que a gente vai dar a volta possível, porque todos os dias a gente trabalha com jogadores de mercado, jogadores que querem. E eu tenho certeza que a gente vai voltar a ganhar, vai voltar a vencer e dar muita alegria aqui, se possível.